Fala galera, tá começando mais um vídeo Bom mano, estou no jogo Mano do céu, galera, tá top demais esse jogo, é o primeiro episódio, beleza? Mano, se bora iniciar o jogo Preço dos navios, beleza mano, tava fazendo aí um monte de coisa Mano, acabei de ver aí que 36,3% das pessoas são pessoas que assistem meu vídeo, só que não são inscritas Então mano, peço pra essas 36 pessoas que se inscrevam, deixem o like por favor pra me ajudar E 60% são inscritos, né mano? Mas bora lá galera Vou abaixar aqui um pouquinho de jogo Mas mano, a gente tem que atacar aquele forte, né galera? A gente tá aqui em Tortuga, né? Mano, meu galeão tá todo... Tenho que... eu tenho que... eu vou... Mano, eu vou galera Faz o seguinte aqui, velho Mano, desativou, velho Eu preciso rapaz, eu preciso consertar meu navio, mano Eu preciso consertar meu navio, bora lá consertar meu navio Hum, deixa eu ver aqui meu navio Meu navio precisa de que rapaz? Ele precisa de pano, né? Pra consertar Beleza Pano, isso aqui Vamos lá comprar Comprar uma vela? Não rapaz Não dá excesso de peso Vamos ver se já dá pra consertar meu navio É, vamos ver, mano Não dá pra gente lutar Sem ter, né, não Um proteção aí, né Mas... Simbora Mano Deixa eu ver... Esse cara tá me seguindo Não, fica aí, mano Fica aí mesmo onde tu tá, né Ó, ele tava me seguindo Simbora Tô com essa bandeira aqui Vamos trocar minha bandeira Pronto, né, mano Vamos colocar nossa bandeira aí original Não Vamos ir na favor do vento aqui E tem uma missão que é Vamos tentar Atacar Essa cidade britânica Do Porto Pequeno Mano, bora lá Tentar atacá-los, mano E tentar ganhar, né O melhor É, eu tenho que Tentar ganhar Ativar uma D1 Eçar velas Eçar velas Beleza, os caras já tá vindo aqui Eu vou se preparar aqui Meio que se preparar, né Vou... Já tá carregando Mano, ainda tá carregando Minhas balas, velho Eu vou ter que se afastar Vamos se afastar Pra ele carregar nossas balas, né Vamos lá Carrega nossas balas primeiro Pra depois a gente atacar Vamos lá, mano Aqui eles não me alcançam Alcançam, né Então vai ser Muito fácil de matar eles Vai ser muito fácil, cara Muito fácil Muito fácil Beleza Já tá aqui Vamos ver se carregou Beleza Tá tudo carregado Agora vamos dar minha volta, né Vamos lá Vamos dar minha volta Vamos lá Essa escanha Vamos lá Escanha Vamos carregar Essa escanha aqui, rapaz Vamos fazer um ataque Um pouco coordenado, né Vamos lá Vamos colocar aqui agora Vamos atacar eles, hein Mano Bora, bora, bora Simbora Com tudo Bora com tudo Vamos lá Vamos lá, rapaz Não demorei a minha cidade Carrega Ele já tava em feria Cloud Leve And the guns Feito Leve Fire Vamos lá, vamos lá, vamos lá Carrega essa bala aí, meu filho Vai, meu filho, carrega esse negócio aí, mano Carrega, meu filho Carrega, meu filho Vamos lá Carrega, meu filho Carrega, meu filho Eu vou dar um dia. Vamos lá, vamos lá, mano Vem cá, seus idiotas Vocês vão morrer, vocês vão morrer, velho Vou lançar umas bombas aqui, ó Não, não esquece de morrer Vem cá, seus idiotas Eu vou morrer, eu vou morrer Só o Rocky Vem cá, vem cá Vou ver um vídeo aqui pra me reparar, né? Se recuperei, se recuperei Agora vamos pra cima, mano Se recuperei, bora pra cima Ah, mano Eu morri, velho Mesmo com meu Navio, mano Meu Deus, velho Meu navio, ó Meu navio ficou quebrado de novo Vamos tentar recuperar ele, né? Kit de reparação Kit de reparação Beleza, né? Vamos comprar aqui, mano Um stick de reparação Eita, meu Deus do céu Vamos pra tortuga Vamos pra tortuga Vamos pra tortuga Antes que eles nos ataquem de novo Cheguei em tortuga Beleza Agora eu vou vir aqui comprar um kit, né? Vamos lá Um... Ancora em tortuga É... Lista de navios Ah, beleza Vamos vir aqui em loja de navios Ó, eu posso comprar outro navio aqui, mano, ó Ele tem 80 velas 70 50 de reparação 1.800 1.900 esse aqui Beleza, gatinho 64 km É, mano, esse aqui só não aguenta tanto peso, né? 1.800 de peso só aguenta Não sei se vale a pena comprar não, mano Não sei, galera Xalupa Tem vários outros aqui Tem vários outros navios Vem aqui em loja Kit de reparação, né? Cadê? Açúcar Ferro Águas Hum... Vou comprar esse aqui, mano, ó Comprei tábuas Uma unidade Uma unidade Repara 5 Beleza, né? Beleza, né? Beleza, nossos canhão tá tudo de boa por enquanto, né? Tá tudo bom Agora vamos ver aqui em loja É... Loja Loja Tem o Lilith, né? Tem o Lilith, né? Beleza, mano É... Vem aqui Deixa eu me ajudar de novo Um... Hum... Que jovem é para cima Uma hora Um... É... Os final dos Um Eu People .' Um Tem que ver aqui algumas coisas Reparação Ah, mano Galeão, morte negra Velas 148, 6 moedas Reparação completa Reparação grátis Reparação completa Pronto, agora tá tudo completo A reparação dele Mas também gastei umas moedas, hein, filho Gastei umas moedas Mas tá aí todo reparadão E é isso, mano Lembrando, galera Não se esqueça de deixar o like de vocês Se inscrever no canal Pra ter mais vídeos assim, beleza? Tá isso, mano Vai ter assistido Valeu, falou E tchau